A relação do homem com o cachorro é muito importante. E se o cão está em sintonia com o seu dono, tudo vai bem. Hoje vocês vão conhecer os cinco itens fundamentais para os cachorros. Quando se trata de cachorro, nós temos categorias de alimentação. Nós temos diversos tipos de rações, diversos tipos de fornecedores que vai atender a todos os públicos e todos os tipos de cães. Nós temos rações para filhotes, rações para cachorras gestantes, enfim, rações para cães com mais de 10 anos, rações para cães obesos e por aí vai. Alimentação é um item muito importante. Se o seu cão está bem alimentado, ele vai estar de bem com a vida e vai estar de bem com a sua família. Nós vamos falar da linha de acessórios. O que a gente fala de comedouro, nós temos comedouros pesados, por exemplo, que quando ele vai comer, ele não empurra o comedouro, ele nunca consegue comer. Então, tem aquele comedouro que ele fica firme no chão. Temos os bebedouros. E para trazer um conforto maior para o cão, nós temos umas caminhas. As caminhas, principalmente na estação do inverno, ele vai querer uma caminha. Isso vai trazer um conforto enorme, uma qualidade de vida para o cão. Nós temos o banho a seco. Por exemplo, ele vai tomar o banho a seco e não vai sentir muito esse frio. Somente para esses casos de cães idosos, cães filhotes, acima de dois meses. Temos também os tapetes higiênicos. O macho, como ele levanta a patinha, se fizer na parede da sala, se fizer no sofá, isso vai ser um tanto desagradável. Então, o tapete higiênico vai proporcionar essa qualidade para o seu cão para fazer xixi no próprio tapete higiênico. Você não vai sair na rua com o seu cão sem uma guia, sem uma coleira. Porque corre-se o risco dele sair em disparada e você não conseguir pegá-lo. Você pode até perder o seu cão ou ele pode sofrer algum tipo de acidente. Então, nós temos guia, que é o item básico. Temos a guia retrátil, temos a guia longa, a guia curta. Temos o peitoral, temos a focinheira, um cão que não pode entrar em determinados locais, por exemplo, que tem criança, sem a focinheira. Então, a gente indica a focinheira até mesmo para estar dando um banho, um cão que não é muito acostumado. É um benefício para o cão naquele exato momento em que for realmente preciso. Vamos falar um pouquinho de saúde. A gente encontra medicamentos, antipulgas, por exemplo. Temos diversos tipos, diversas marcas para diversos pesos diferentes. Temos os vermífogos também e ele precisa fazer essa vermifugação. Hoje, você conheceu os cinco itens fundamentais e essenciais para o seu cão. Só que, além desses, nós temos outros itens inusitados, itens curiosos que você precisa conhecer para o seu cão. E o chocolate é um deles. Nós vamos falar disso somente na outra semana. Até lá!